...numa de sua causa, em causa da nossa justiça, em prol dos homens e mulheres de bem. Boa noite, presidiário Lula! Boa noite, presidiário Lula! Curitiba veio aqui pra te dizer que acabou a farra do PT! Chega, chega! Tá chegando o dia do primeiro turno e não vai dar PT esse ano! Acabou a farra Lula! Aê! Boa noite, presidiário Lula! Está tirando umas férias ali no seu quartinho do hotel, aqui na nossa Polícia Federal! Isso pra mim é o cúmulo! Esse cara tinha que estar cavando maleta! Vai acabar a roubadeira no Brasil! Chega de cachaça, Lula! Agora é hora de trabalhar! Quero ver pagar práticas férias aqui na PF! Acabou! Vamos em frente, Brasil! Agora esse país vai! Eu amo mais seguro!